Salve família, boa pra nós, certo? Aqui é o LP diretor aí do videoclip de hoje, que tá na voz Iniciando mais uma gravação, estamos aqui em Garatá, num sítio Cenário muito top Piscina Uma casa também, que a gente tá aqui atrás de vocês aí nas câmeras aí Que a gente vai usar ela daquele jeitão, certo? Então vai acompanhando aí EP Apps, MC Alvinho Aquele modelo Obrigado equipe aí, G6 Filmes G6 Explod Tamo junto, daquele formato, é nóis E as compras pela internet estão sendo cada vez mais alvo de criminosos Eles se aproveitam da velocidade e do anonimato desse tipo de transação Pra aplicar os golpes Lancei uma Audi Q7 As puta paga o boquete Gosta dos caras do set Então não vai pra doce, não vai Vai de 100 mil na Farfetch Quer saber mais, manda TED Ponte que espanha que mexe Parei de contar, vou pesar Um quilo de lobo, guardar a mochila Quebra e manda, manda a minha quantia Quer saber como que funciona firme A minha porcentagem não pode faltar Puta do corno em vida de artista Tá Big Filme, eu sou roteirista Ponte que mexe que espancou o Ita Apontou um vento e foi viajar Então, câmera foi Pode soltar a música Abra a enquete Quero ver o que você prefere Ser um zéu, ter vida de chefe Tá aí a interrogação, vai Ponte que mexe, né? Ponte do set, né? Bagunça net Plonador de cartão Abra a enquete Quero ver o que você prefere Ser um zéu, ter vida de chefe Não é somente uma interrogação